Beleza pessoal, tranquilo? Como vocês estão? Belezinha? Então pessoal, estou mostrando aqui meu novo capacete Ó, novinho Capacete top mesmo Nossa, que entrada de ar aqui, bem top dele Fazer entradinha de ar ali, bem bonito mesmo Ai, novinho Zerado Entradinha de ar É, eu comprei ele no Paraguai É bem barato esse capacete É um capacete De médio padrão, né? Vou dizer que ele é um LS2, um RGB Um Shark Não é nenhum desses, mas É um capacete bom, já vem cá Viseira Fumê Acho que deve ter aquela de cristal também, né? Ó, ele é É, Robocop, né? Ó, por dentro, é filé Top mesmo Ó Tem o óculos, já Ó Por isso que ele é Já considerado Modelo Médio Porte, né? Não é Médio Padrão, né? Ó Ó O óculos, quer ver? É parecido com o do LS2 Só um pouco Olha Olha É que eu tô filmando É ruim, né? Filmar e E mostrar, né? E Ó Bem filé mesmo Lembrando que Eu comprei ele no Paraguai, né? E é bem barato esse capacete lá Acho que ele custa Cem reais Bem barato mesmo É Como Como eu sou mototaxista Pra nós É obrigatório ele Ele Ser amarelo, né? Pra nós E Esse amarelo aqui é de fábrica Não dá pra ver bem no celular Aqui no Na filmagem Mas ele é um amarelo de alto padrão Ele é aquele metalizado Aquele metal Ó Ó Os pigmentos Ó E E Ele já vem de fábrica amarelo Já Não precisa nem pintar, né? Ó Top que ele é Os design, ó Os design, ó Ó Aqui Filé Em cima dele, ó Atrás Ó Ele é essa marca aí, ó Replay Não sei que marca é essa Da onde é Não sei se é italiano Alguma marca Táxi Bonito Já tá com as faixas Essas faixas pro mototaxi De fosa É obrigatório Essa faixa Infletiva Ó Bonito De cima Centrada de ar Muito bonita Ó Aqui, ó Design, ó Muito bonita, hein? Beleza, pessoal? Só Mostrando Meu novo Capacete Aqui Eu vou Eu vou Eu vou comprar uma câmera, né? Câmera esportiva E Eu acho que eu vou instalar uma Vou fazer um outro vídeo Instalando essa câmera Nesse capacete Beleza, pessoal? Então Vou pedir Pra quem não é inscrito No canal Se inscrever no meu canal Pra dar uma força aí, né? Pra nós Evoluir aí Nosso canal, né? E Deixar aquele likeão, né? Toda vez Visualizar o vídeo, né? E É bom estar inscrito Que Aí Você Se inscrever Quando eu fazer um vídeozinho Chega lá A notificação do aparelho, né? Te avisando, né? Que eu Fiz um Novo vídeo Beleza, então, pessoal? Valeu Tchau